Bom, e quanto isso, no Congresso Nacional, senadores da oposição se mobilizam para denunciar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à Procuradoria-Geral da República, sob acusação de prevaricação. Pacheco tem sido alvo de críticas dos parlamentares da oposição que o acusam de engavetar seguidos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu queria te ouvir sobre isso também, Musa. Será que no Congresso Nacional tem mais chances de que avance algum tipo de medida para tentar frear o Alexandre de Moraes? Bom, Braão, eu tenho falado, não apenas aqui, mas nas minhas redes, que eu ando extremamente cético. Falamos ontem, aqui, quando a gente estava entrevistando o presidente do Partido Novo, que eu ando extremamente cético com as instituições brasileiras. Totalmente, por sinal. O que eu falo com tremenda e profunda tristeza disso. O único que eu acho é o povo na rua. O único que político teme é pressão popular. Se o Brasil realmente for às ruas e falar vamos parar porque não aguentamos mais essa escalada autoritária, então sim, eles podem recuar. Não porque viraram bonzinhos ou resolveram pensar nos anseios populares, mas porque eles têm medo. E o medo é deles perderem o poder e levar cada vez mais a uma descentralização. A população percebendo que eles não nos representam, como eu sempre mencionei aqui, que é a minha clara opinião. Políticos, no geral, com as suas exceções, não nos representam. São burocratas com sede de poder. E as pessoas têm percebido isso, até mesmo a gente percebe que outsiders vêm cada vez ganhando mais notoriedade, não só no Brasil, mas em outros países também. Então, dito isso, a depender da boa vontade, da ética, da moral ou de uma preocupação com a população, não acho que eles vão retroceder. Cabe a nós fazer uma pressão forte, engajada e organizada para que eles retrocedam. E repito o que eu falei no primeiro comentário. Se isso acontecer, não é porque eles viraram bonzinhos, porque viraram preocupados conosco. É por pura pressão. E é assim, no meu entender, que eles unicamente vão respeitar grande parte da vontade popular.